Olá, meu nome é Marcelo Bezerra de Moraes, eu sou aluno do curso de graduação em Psicopedagogia pela Universidade de Sesumar e sou orientando o professor especialista Jonathan Felipe Peixoto e vamos apresentar o trabalho intitulado Um estado do conhecimento sobre subjetividade e aprendizagem matemática, alguns dados iniciais. O nosso estudo parte da importância do conhecimento matemático para a inserção dos sujeitos na sociedade. Tomamos então como consideração as dificuldades com relação ao ensino-aprendizagem da matemática e tomando então as teorias de aprendizagem, notadamente aquelas que abordam a importância de considerarmos o nível da subjetividade do sujeito, nós trazemos então essa relação ensino-matemática e subjetividade para pensarmos a aprendizagem matemática. Elaboramos então como pergunta de partida o que se tem produzido de conhecimento no Brasil em nível de pós-graduação estricto-sensio relacionado a temática, subjetividade e aprendizagem matemática. Então, buscamos elaborar compreensões sobre o conhecimento produzido em nível de pós-graduação estricto-sensio no Brasil até o ano de 2020 na esteira dos temas subjetividade e aprendizagem matemática. Com relação ao desenvolvimento da pesquisa, a nossa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de natureza básica, de abordagem mista, do tipo estado do conhecimento, de caráter bibliográfico. Que aí nós vamos então lançar mão dos trabalhos já produzidos, já publicados para as análises. Com relação aos procedimentos, nós definimos os descritores da pesquisa, esses três que estão em postos, aprendizagem, matemática e subjetividade, aplicando-os entre aspas e utilizando o operador booleano END. Aplicamos nos bancos de dados do catálogo e de tese e dissertações da CAPES e na ABDTD, que é a Biblioteca Brasileira de Tese e Dissertações. E utilizamos como critérios de inclusão e exclusão a analisar os trabalhos que trazem a aprendizagem matemática em suas relações com aspectos que envolvem a subjetividade e o contexto subjetivo e retiramos, excluímos os trabalhos sobre formação de professores, atuação docente, outras áreas disciplinares, ensino de história, ensino de física, de ciências, etc. Análise da aprendizagem de conceitos ou análises cognitivas da aprendizagem. Chegamos a um resultado de 120 trabalhos, sendo 120 na CAPES, no catálogo da CAPES, 107 na ABDTD. Desses trabalhos, então, a partir desses critérios de inclusão e exclusão, chegamos a 21 trabalhos, 105 teses e 16 dissertações. Com relação aos resultados, nós encontramos que os trabalhos foram desenvolvidos sobre essa temática a partir do ano de 1999. Notadamente, nós tivemos um acrescente na produção a partir do ano de 2010, uma maior frequência, e o surgimento das teses a partir de 2014. Com relação às regiões, há uma concentração de trabalhos na região sul-sudeste, notadamente na região sul, e uma produção isolada de trabalhos ali no Distrito Federal. A produção é inexistente na região norte, e há apenas um produto relacionado a esse tema na região nordeste, que foi defendida em Pernambuco. Com relação às instituições, nós temos aí um destaque para a UFRGS, que tem a maior produção, temos aí cinco trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos uma produção também isolada de destaque na UNB, na Universidade de Brasília, que centraliza a maior quantidade de teses. E temos aí algumas produções isoladas de teses na UFMT e na UFU. Com relação aos programas de pós-graduação, chamamos a atenção aos programas do campo da educação, que a maior quantidade de trabalhos está nesse campo. Temos aí trabalhos publicados, defendidos na área de ensino, e apenas um trabalho no campo da psicologia. Então, com relação aos nossos resultados finais, podemos apontar que há uma concentração de trabalhos desenvolvidos entre o ano de 1999 e 2020, que é ainda uma quantidade pequena, considerando o período e a importância da temática, apenas 21 trabalhos. Essa produção teve a maior constância apenas a partir de 2010, e há uma centralidade dessa produção na região sul-sudeste, notadamente no sul, e alguma produção expressiva isolada ali no Distrito Federal, mas essa produção é praticamente inexistente nas demais regiões. Então, a partir desses dados, a gente pode apontar que há uma necessidade de ampliarmos a produção qualificada que vessa sobre a temática subjetividade e aprendizagem matemática. Essas são as nossas referências, utilizadas na apresentação e no nosso trabalho também, algumas das principais. E muito obrigado a todos!